Boa tarde, terminei de finalizar sua máquina aqui Pra começar A eletroboma dela não presta mais Eu tenho que colocar outra Aí, consegui fazer ela centrifugar O que que acontece com ela? Outra coisa que Tem que recuperar esse gabinete dela, tá vendo? Não sei se ela tava molhando aí no fundo Olha a situação Tem que lixar ele com a escova de aço Na máquina, sabe? E fazer um tratamento nele aqui, aplicar um produto Então você vai perder essa máquina Ó Aí, tem que fazer esse serviço nela aqui Tratar desse gabinete, recuperar ele E trocar essa eletrobomba O problema dessa eletrobomba, eu vou voltar a te mandar os preços É muito cara essa da Philp, viu? Aí eu coloco da Brastemp Que funciona a mesma coisa, é a mesma coisa E é bem mais em conta, viu? O serviço desse aqui fica uns R$200,00 mais barato Viu? Eu vou te mandar os preços aqui com a bomba da Brastemp E com a bomba dela original, viu? E eu sempre coloco da Brastemp É a bomba original da Samsung Da Philp, é muito cara Aí eu coloco da Brastemp Da LG É bem mais barato E você pode colocar A casa é universal, sabe? Funciona a mesma coisa Vou te mandar os valores aqui, tá? Aí eu faço o serviço com o pré-tinela aqui, sabe? Dou o tratamento no gabinete aqui E troco as peças Beleza? Troca a bomba, viu? E faço o trato no gabinete Tá enferrujando até o amortecedor dela aqui A gente tem que arrumar Enquanto tá tempo ainda Não vem com perto da suspensão Tá vendo? Aí você tem que fazer aaca E onde ela tá ficando Viu? Por dentro tá tudo ok E aí